Bem-vindos, sejam todos os meus irmãos aí no YouTube. O tema da nossa mensagem é Distorcendo a Palavra de Deus. Quero deixar claro que quem vai distorcer a Palavra de Deus sou eu. Eu vou distorcer a Palavra de Deus esta manhã. Por quê? Porque eles torceram. Ora, e a Palavra do Senhor é reta. E uma vez que eles torceram, cabe-lhe a mim distorcer para que ela corra livremente, reta, e alcance os corações onde esta Palavra vai cair. Nesta manhã. Amém? Olha lá. Provérbios, capítulo de número 4. Vamos lá? Provérbios. Está aí. Agenda 2. Vamos ler. Os teus olhos... Está aí, Provérbios? Os teus olhos olhem direito. E as tuas pálpegras diretamente diante de ti. 26. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. 27. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te exalto, engrandeço o teu nome. por tu permitir a nós, meros mortais da carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa Palavra. Esta Palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois cumes. Esta manhã, uma vez mais, como sempre peço, me usa, porque eu vou usar a tua Palavra e todo o povo aqui pela internet reunido diga amém. Amém! É comum ouvir esta expressão. Este homem distorce a Palavra. Este homem distorce a Palavra. Olha, mas só pode distorcer do que está torcido. Engana falar. Este homem torceu a Palavra. se distorceu é porque estava então esta manhã eu vou distorcer a Palavra. Olha o que o sábio disse. Que os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Fala sério. você já olhou direito para a Palavra do Pai? E o que te mostraram estava direitinho mesmo? Não. Porque a religião cegou os nossos olhos. e o interessante é que estava aqui a vida inteira, tá? Não foi apresentado, não tirou nada. É que os nossos olhos não viram direito. E deixamos nos levar porque um homem falou aqui. É claro, né? o cara disse que era pastor. Que ele era o responsável entre Deus e os homens. A igreja dele está aqui há duzentos anos. e ele estudante da Palavra o que ele falava e então eu nem olhava direito. Eu apenas obedeci que todos os teus caminhos sejam retos. No versículo 27 ele diz não dê crimes nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então nós temos uns chamados a andar por aquilo que é certo e correto. Pela verdade do Evangelho. Amados, ninguém será cristão se não obedecer ao Evangelho. Você pode ser tudo menos cristão. Você será um religioso, será alguém que frequenta um espaço. Você será tudo nessa terra menos cristão. Então eu vou começar a distorcer a palavra esta manhã. Maraquias capítulo 3 versículo 10 e 11. Vamos distorcer. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai ministro diz o Senhor dos exércitos. se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós pensam sem medida. O que aconteceu aqui? Não fizeram os nossos olhos olhar aqui diretamente. Quando se apresentou isso aqui se apresentou para tomar o teu dinheiro e não para ensinar o que está contido aqui. E os teus olhos não viram corretamente. O povo ganancioso está dentro da igreja atrás da benção atrás da teologia da prosperidade atrás da barganha com Deus e quando se mostrou esse texto os olhos não olharam corretamente para o que está escrito aqui. E o que aconteceu? Esta palavra aqui que é reta torceram nela. E você viu torcido. Mas vamos distorcer. Olha lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos distorcer. a casa do tesouro era aonde? Está começando a ver direito. Agora você começa a ver direito. Porque torcendo a palavra falaram que a casa do tesouro era a igreja. O que? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Aonde é a casa do tesouro? Aonde tiveram uma igreja diz os pastores. aonde tem uma igreja segundo os pastores que torceram a palavra é a casa do tesouro. E dizem está escrito. Está escrito, mas você torcendo. Porque distorcida a casa do tesouro era o templo lá em Jerusalém. Você vê-lo corretamente. depois ele diz para que haja mantimento. Está começando a beber. E por que mantimento? Porque dízimo era alimento. Uma vez que eles pegavam 10% da plantação e levavam para a casa do tesouro. O templo em Jerusalém teria o que? Mantimento. Ah, agora estou entendendo. Agora estou entendendo. Está distorcendo? Está. Está. Agora você vê corretamente. Mas eles torceram. Eles pegaram esta palavra aqui que é reta. E disseram assim você traz dinheiro para a igreja para que haja recurso. A palavra distorcida diz não. Dízimo é alimento. A casa do tesouro é o templo lá em Jerusalém e tinha que ter mantimento para sustentar os vendedores. Palavra distorcida linda os olhos vendo corretamente. Viu? Como é que a palavra distorcida você vê corretamente? Viu o que o saibon diz? Os teus olhos vejam corretamente e as pálpegas vejam bem de antes ter dito está vendo bem? Está vendo bem? Depois Deus disse e provar em início ui essa palavra aqui acabou de correr de antes eu entrava para dentro do meu quarto e eu falava com Deus o mandou te provar tem o meu dízimo eu quero meu apartamento mas a prova aqui era risco aqui Deus disse provar em início do Senhor se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramaria sobre vós bênção sem medida que bênção sem medida seria essa a chuva sobre a plantação dos leus e a palavra docina dizia o que? Deus vai derramar sobre você uma bênção sem medida meu irmão o que eu tenho que fazer? dar 10% do meu dinheiro para que? para que haja mantimento na casa de Deus mas o mantimento não chegava na casa de Deus porque a casa de Deus somos nós quando o necessitado precisava sabe o que o pastor falava? meu irmão está com pouca fé o Brasil vai com pouca fé é pouca mente vocês olhos estão vendo agora corretamente? sim e vem a palavra full time 11 11 por vossa causa eu repreenderei o diabo não 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 é diabo? não então os seus olhos estão vendo corretamente mas não era assim quem é a figura do devorador das igrejas? o demônio o garapalha o anda oh glória aleluia eles torceram eu sei devorador aqui não é demônio não é diabo eles torceram mas eu vou te torcer devorador aqui é uma espécie de gafanhoto que consumia o fruto da terra demônio come fruto da terra come 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 porque é que você não atentou para isso antes? porque os seus olhos não viram corretamente eles torceram? se torce como é que vai ver? já falava está torcido não vê corretamente mas quando distorce você descobre que o devorador inventado pelas igrejas pela igreja não, desculpa pelos pastores meu amado meu amado meu amado eles vão me matar mas eu não aguento meu amado todas as igrejas dizem que o devorador aqui é demônio diz o que? diz alguma coisa saiu errada não deu um dízimo aquele mês foi quem? o devorador o devorador já foi na tua casa? já? segunda ótica segunda ótica da religião já não foi ou não foi? não foi você está vendo aí? a minha palavra comigo está vendo? olha o devorador da nossa casa aí mas nossos olhos não viam corretamente os nossos olhos estavam tapados pela religião antes mesmo de entrar dentro de um local chamado igreja a gente já não conhecia nada mas o devorador já estava na nossa mente com um demônio isso aí e eles torceram uma palavra qualquer qualquer catedral olha meu amado num bequinho num local igual a esse que a gente pega até uma catedral do Vaticano o devorador lá é o diabo o demônio o coisa ruim só não é aqui que os teus olhos veem diretamente e a palavra que eles torceram nós distorcemos e mostramos que devorador ali é um da foi outro coloca lá Joel capítulo 1 versículo 1 coloca aí vem aí palavra do Geraldo que foi dirigida a Joel porque depois daqui a 20 segundos sei que é Geraldo é porque o Geraldo é porque o Geraldo é porque o Geraldo vou trocar de nome meu amado vou trocar Arnaldo agora estamos ok não é Geraldo meu amado é a palavra que vocês torceram e eu estou distorcendo esta manhã palavra do Senhor que foi dirigida a Joel filho de Petruel dois ouve isto vós velhos e escutai todos os habitantes da terra aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais três narraia isso a vossos filhos e os nossos filhos façam seus filhos e os filhos três a outra geração quatro o que deixou o demônio cortador comeu o demônio migrador e o que deixou o demônio migrador comeu o demônio demorador demorador que é demônio não é gafanhoto como que eles falaram que Malaquias o deus já 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 eu estou aqui para falar bonito estou aqui para mostrar a verdade tem que falar bonito é eles que estudaram aí são doutores são coisados estou aqui para te torcer estou aqui para mostrar você lê por mim mas vindo não faz ver o demorador de Malaquias é demônio ou é um gafanhoto que consumiu o fruto da terra foi um gafanhoto depois eu zelando que pregredesia é verdade é verdade é verdade é verdade que os teus olhos sabe alô alô que os teus olhos olhe e meia que a palavra do senhor é reta não pode estar torcida gafanhoto não tem nada a ver com demônio eles mudaram a verdade de deus nem mentira e a mentira de deus a verdade de deus se tornou uma mentira e quando você vem com a verdade ela está empanada quando você abre mostra o que eles dizem é heresia coisa ruim é um anda é o que você quer é isso é isso é isso Malaquias três olhos descobriu descobriu que devorador não tem nada a ver com ai meu irmão tem umas irmãs coitadas olha a covardia é tão grande nós estamos aqui com um senhor aqui de Nova Iguaçu 40 anos de dizimista está aqui 40 anos de dizimista com medo do devorador ali na casa ali olhando corretamente olhando corretamente olha lá conferindo na bíblia olha lá porque aqui quando a gente prega as pessoas não ficam no que é o pago elas vão lá no evangelho o que causa spam nelas é verdade o sistema passou a palavra quem não dá o dízimo o devorador vai na casa ninguém conferia na bíblia conferia aqui quando você fala você deixa pessoas não é possível mas não é possível mas que tiro foi esse que trabalha porque eles não sabem bíblia ai quando você prega isso ai aparece eles ai porque não é braico porque não é braico porque não é mamãe porque não sei o que porque não é francês porque não é inglês tem isso porque não é aqui se ela tem isso o que vocês não mostraram antes gente sabia que era não era mais que era no gram que era no hebraico monstro ficou quietinho lá ruia da lã ai quando a espada afiada de dois gumes é aberta e é o único instrumento que penetra até a divisão da alma quando essa espada entra e penetra e arranca as vidas na mão desses loucos cruéis mentirosos franadores quando tira essas pessoas desses lixos pobres e mudam eles vêm com as suas teologias com os seus conhecimentos mas Deus tornou a sabedoria de vocês em loucura os óbvios estão olhando corretamente engano no carro chega chega os olhos estão vendo corretamente olha Marquias 3 tem aí 11 3, 11 tem 11 nossa causa ele iria repreender quem 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 leia esse gafanhoto por desobediência do povo o gafanhoto estava consumindo o fruto da terra e a colheita estava sendo desastrosa Deus encerrou os céus e enviou o gafanhoto se voltassem a obedecer Deus abriria a janela dos céus e quando abre os céus vem chuva sob a plantação e quando voltasse a plantar o gafanhoto que estava consumindo o fruto da terra seria repreendido e o campo a lavoura não seria mais estéreo seria uma terra terrencosa isso é olhos iluminados e pão pedais vendo corretamente a palavra distorcida reta pura luz para o caminho e escudo para nossas vidas aí dá prazer agora sim agora sim a palavra dá prazer o apetite pela palavra aumentou a palavra só servia pra bater assim pra gente quem tinha vontade de ler bíblia em casa quem tinha era demônio era capeta era mão soltando em cima Deus vai cacigar Deus vai cobrar os teus talentos aí você mostra prazer terreno hoje esse se tornou de seu momento diário hoje a tua alma está sedenta dessas verdades em você você pesquisa você lê você vai lá você lê esse epístolo sabe que é mentira o que é velho o que é novo o que é rei o que é graça o que é gentil o que é os judeus o que é o evangelho da circuncisão e o que não é sabe da tua posição em Cristo sabe que tu tens uma pré-existência foi escolhido desde antes da curação do mundo sabe perfeitamente que na palma da mão do pai ninguém te separa que tu és um herdeiro de Cristo já não é mais certo hoje os teus olhos veem então está distorcido o famigerado demônio de Maraquilhas 310 está distorcido não é demônio não é diabo é um gafanhoto e há quanto tempo que se pega isso aí só lá para as grandes que a verdade esse demorador aqui esse demorador aqui construiu foi templos esse demorador aí é o arquiteto das igrejas esse demorador aqui é a bolsa de valores é em nome desse demorador que as pessoas deram 40 anos como esse senhor aqui já teria hoje uma poupança ainda isso fora isso fora os envelopes isso fora as campanhas isso fora os propósitos e a janela dos céus abriu sobre quem sobre eles o povo continua pobre tendo que trabalhar desde que igreja é igreja o dízimo está estabelecido aí como solução financeira e ninguém enriquece nunca e uma cantora secular foi até a profeta desses fêmeos impreviçosos o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez distorcido demorador não é demônio e agora vamos distorcer mais uma palavra João 10.0 o diabo você vem com essa história para mim como não abre a televisão abre a televisão então você mesmo já falou com a sua boca várias vezes que o diabo vem para roubar matar e destruir falasse ou não falasse vai aos grandes líderes vai da menor congregação ao Vaticano em Roma se todos os que leem essa palavra já não leem assim um biquinho assim você entrou na chamada igreja aprendendo isso de cor e saltear quando alguém sofrer um acidente aí já vem logo o profeta o diabo vem para roubar e matar e destruir mas Jesus vem vindo e vem com abundância que os teus olhos vejam corretamente está escrito diabo não e por que que fala diabo se ali está escrito ladrão e fala diabo está reto ou está torcido e qual é o meu chamado esta manhã diz você quando eles vão me atacar dizendo Geraldo Moraes distorce a palavra bingo distorce mesmo que vocês torceram sim é verdade e os me atacam dizendo assim este homem é um herege mas a palavra e tem uns que dão um som assim mas a palavra eu não sei se é para botar medo em mim que eu não tenho medo de grito que eu grito para caramba e diz assim este homem é um herege tem faltas em si também mas ainda bem que a palavra diz que o diabo veio para matar roubar e destruir você dizendo que a palavra não diz porque aqui está escrito ladrão agora vamos ler o contexto João 10 em verdade em verdade é verdade impossível o que não entra pela porta nos abrisos da ovelha mas sobe por outra parte este é diabo este é ladrão e salteador então segundo a lei numa analogia de ovelha estamos no território da lei quem não entrasse pela porta seria ladrão e salteador mas não é assim na sua casa tem porta? tem quem não entrou pela porta não tem a chave não é o proprietário se alguém entrar por outro lado é um ladrão ladrão faz sentido vai sentido vai o cara entrou na minha casa levou tudo tinha a chave a porta não está arrombada entrou na minha casa arrombou a porta é alguém da minha família? não é ladrão é salteador mas a igreja gosta de diabo a igreja que não a igreja não é sistema num culto do sistema que não tiver pelo menos um zap litro um zap lamp não é mal não é mal é mal é mal um fogo no deseo tem que ter tem que ter se manifestou lá se manifestou lá é é claro passou no passou no azeite né mas eu acho que esse azeite não passou não é do bom não porque o meu lá expulsam esse aqui expulsam o Zé Pilano e o Zé Pilito o meu lá é uma puma que gira e uma que quica ah então deve ser azeite extravista quem não entra pela porta no abisco das ovelhas mas olha outra parte esse é ladrão e salteador dois dois aquele porém que entra pela porta esse é o pastor das ovelhas entende-se então que está falando de alguém que apacenta que cuida e de alguém que mente e engana três três para esse para o pastor o porteiro abre as ovelhas o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora é eclesiá quatro depois de fazer sair todas as que lhe pertencem vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz cinco mas de modo nenhum seguirão estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz do ladrão e do salteador depois ele diz no versículo de número seis Jesus lhe propôs essa parábola mas eles não compreenderam não compreenderam o sentido daquilo que falavam nem eles que no versículo nove trinta e nove está falando como falem Deus nem eles e nem o sistema que quando Jesus contou essa parábola eles lá não entenderam nada e o sistema até hoje não entendeu porque vive por aí dizendo que o diabo veio matar roubar e destruir eu não quero entrar nesse assunto tá mas o diabo não pode matar não quero entrar nesse assunto esse diabo inventado pela religião esse mito não pode não poderia fazer nada com você e lembra que você é propriedade exclusiva de Deus propriedade exclusiva quer dizer que você é de quanto? um é único é único é único é único é único versículo de número sete versículo de número sete Jesus pois me afirmou de novo em verdade em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas significa que alguém que está aqui ou em qualquer lugar ministrando a palavra e que a porta não seja ele em que a entrada não seja ele é um ladrinho ladrinho não é porque eu estou aqui pregando o evangelho para vocês se vocês não der o dízimo o devorador vai na sua casa ladrão essa não é a porta das ovelhas a porta da ovelha é Cristo e a dívida já foi para estar aberta depois ele diz o reciclo de número oito olha lá todos quantos vieram antes de mim são ladrões são demônios são diabos todos todos quer dizer quantos todos todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhe deram o ouvido nove nove eu sou a porta ah segura aqui segura aqui graças a Deus isso está acabando como vai acabar o sistema mas antigamente você entrava dentro de uma igreja sabe o que tinha lá um portal de madeira que é mesmo que sopou que sopou que sopou que que é aí hoje irmão que que é hoje você não estuda a palavra não 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 então você perdeu o culto da escola dominical olha não está escrito que Jesus é a porta olha a porta aí olha aí bota nela bota nela bota nela bota na porta bota eu sou a porta se alguém entra por mim se entrar nada é Cristo será salvo entrará sairá e achará a passagem versículo 10 o ladrão quem é o ladrão quem não entra pela porta está claro o que não tem essa relação com Cristo o que ensina a manobra o que engana o que fralda o que rouba a paz a nossa paz foi roubada durante anos nos ensinaram nos ensinaram o que eles queriam ensinar e tudo errado tudo torpo a começar do demônio lá de Malaquias o ladrão vem somente para roubar matar destruir mas eu vim para que tenham vida e venham com abundância isso só é uma verdade quem vive em graça aleluia que quem não vive em graça não tem vida com abundância cortar cabelo o Zabatum o Zabatum é coisa de pombagira diz o pastor mas não tem pombagira na bíblia é folclore o Zabatum é coisa da Avon que como uso se destrói mais nada claro né que também ninguém vai pegar aqui um batom rosa choque violeta entendeu e vai passar além dos lados vai passar no nariz vai passar perto e na ponta da orelha aí não aí é do piniquim então ele diz que o ladrão vem somente para roubar matar destruir eu vim para que tenham vida e tenham mudança ouze 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 eu sou o bom pastor o bom pastor da vida pelas ovelhas tolce tolce o mercenário que não é pastor a quem não pertence às ovelhas vem aqui quem? louco ah se tivesse uma figura para ser o diabo não seria ladrão seria o novo aldão 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 se tivesse alguém para ser representado como o diabo não seria ladrão porque o ladrão está para roubar o lobo está para demorar as ovelhas se eles falassem assim que o diabo aqui no lugar do lobo eu até aceitaria de uma forma mística não verdadeira porque a figura do diabo se existisse não seria o ladrão seria quem? o ladrão o ladrão de João 1010 é aqueles que estão aqui atrás de terno e gravata tomando dízimo e ameaçando o povo esse é o ladrão de João 1010 que está aqui para enriquecer para ameaçar mantém perda das obesas humilha bota de castigo exclui o nome expõe esse é o ladrão mercenário que não entra por essa palavra é melhor ser pastor é melhor ser pastor é melhor ser pastor se o Bolsonaro Bolsonaro foi candidato a presidente da república ele já não queria nem mais segurança os pastores famigerados todos eles chegavam lá eu vou orar por você eu vou orar por você olha Bolsonaro o demorador vai na tua presidência olha o que é demorador onde não consegue nem andar de tanta oração que vem eles fariam Jesus denunciou eles Jesus disse a eles a minha casa era para ser chamada casa de oração mas vocês estão informados em covil de ladrões a liderança religiosa da época de Jesus era denunciada por ele como ladrões exalteadores toda a liderança antes de Cristo ele disse são ladrões e satiadores vieram para estorguir raça de víboras se fechar as igrejas do país ou se houver uma lei opa que os céus me ouçam e que proibirem tomar dízimo nesse país todas as igrejas vão fechar todas sem dinheiro do pobre não consegue viver quando quiser procurar no ladrão de João 1010 procura eles os famigerados a essa hora no Rio de Janeiro a ameaça está em cima do dito altar quem não dá o dízimo é ladrão e o demorador vai na casa de vocês essa é a verdade e inventaram um diabo que só existe na mente dele já alô alô inventaram um diabo na religião que só existe na liderança a começar por Lúcifer Lúcifer é um anjo de luz a história é contada por eles não pela Bíblia que Lúcifer era um anjo de luz que fez uma rebelião lá no céu e que arrascou dessa parte dos anjos quem estava lá para ver? quem viu? aonde está escrevido? ué está escrito o senhor não lê a Bíblia não? leia mas o que é que é isso? está está escrito lá em Ezequiel 28 vamos ler e o homem Deus falando com Ezequiel dize ao príncipe de tiro dize a quem? príncipe de tiro a quem? príncipe de tiro o que vai ser falado será falado como um homem é isso? o príncipe de tiro era um homem? assim diz o senhor Deus visto que se eleva o teu coração e dizes quem dizia? quem? ele é príncipe de tiro eu sou Deus sobre a cadeira de Deus e me acendo no coração do mais e não passas de Lúcifer vem falar minha vem falar minha e não passas do diabo passas do diabo não pegam por aí dizendo que o diabo queria colocar a cadeira dele acima da cadeira de Deus e Deus disse que não é diabo é um homem o diabo é um homem? é um homem não mas pra ficar mais bonito ele diz que é Lúcifer o homem diz assim não é Lúcifer é Lúcifer é Lúcifer é Nascido da Luz mas meus homens estão vendo perfeitamente Deus está dizendo que ele é um homem quem era esse homem? olha o Salma diz que era um príncipe de tiro numa cidade antiga mas eu já comi desse rag que você tinha que ver eu ficava imaginando um anjo fazendo uma rebelião lá no céu Deus que rebelião é algo secreto para derrubar um rei um soberano um golpe de estado correto? correto correto e diz que houve uma rebelião lá no céu se era rebelião Deus não estava sabendo e viu sentado no trono e a rebelião acontecendo e eu imagino o soberano o criador sentado no trono dizendo aonde é que está isso agora? valeu valeu o que é que vocês estavam fazendo? nada não a gente estava lá leve ensaiando por coral ai meu Deus os teus olhos que vê corretamente conseguem ver assim? agora tem ideia uma rebelião ai tem os mais lindos diziam assim não é que quando ele ele era o regente do coral lá no céu não está escrito isso donde é que está escrito não é que ele era o regente do coral quando ele vinha com os anjos lá aqui pra terra ele corrompia os anjos ele falava assim Deus não está ouvindo a gente não o ministério da saúde será seu da secretaria é seu eu vou ser Deus e você vai ser por mim visto que se eleva o teu coração e disse eu sou Deus sobre a cadeira de Deus me assento nos mares e não passa de homens não és Deus ainda que tu estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus então um príncipe soberbo se achando acima do bem e do mal estava dizendo o meu poder é tão grande que ele está acima do poder de Deus mas assim também são os líderes as atitudes de os líderes estão acima de Deus porque eles acham o próprio Deus achando que podem fazer com as vidas o que eles bem entendem como se nós fôssemos propriedade e mercadoria na mão deles ele estima o coração deles como se ele fosse o próprio Deus mas não são são homens e que serão abatidos pelo único bendito soberano rei dos reis e senhor dos reis e depois ele diz no versículo de número 3 sim tu és mais rápido que Daniel não há segredo algum que possa se esconder de ti 4 pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros olha o príncipe poderoso 5 pela extensão da tua sabedoria e no teu comércio aumentaste a tua riqueza e por mal da vela se eleva o teu coração porque o dinheiro é a raiz de todos os mais eu conheço pastores e que isso nunca aconteça comigo que o desejo era pegar a verdade mas o fio metal corrompeu o coração e aí meu irmão já não tem mais desejo de excluir pela verdade eles querem quantidade que quanto mais gado mais laranja versículo 6 assim diz o senhor Deus visto que estimam o teu coração como se fosse o coração de Deus 7 eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações tá vendo que como era um príncipe de uma nação iria levantar guerra contra o príncipe os quais desembaerão a espada contra a formatura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor 8 eles te farão descer a gola e iria matar o príncipe morrerás da morte dos tanhos passados no coração dos mais 9 tirais ainda daquele que te matar hoje eu sou Deus pois não passas de homens e não é Deus no poder daquele que te transpassar daquele que te matar então a passagem está atribuída a um querubim ou está atribuída a um homem e como é que diz isso que é um querubim essa foi a profecia contra o príncipe e a passagem continua depois você vê na sua casa que agora a passagem vai contra o rei versículo de número 10 tem? 11 para a gente passar eles vão ver em casa e vão ler 11 veio a minha palavra do Senhor dizendo 12 filho do homem levanto uma lamentação contra quem? o rei tem que ouvir ou tem um rei agora? foi contra o príncipe que exercia um principal e agora vem contra o rei da nação olha como estava a soberba do rei da nação assim diz o Senhor o rei era o cirete da perfeição cheio de sabedoria e formosura 13 13 estava no Heber no jardim de Deus não tem nada a ver com Lúcifer de todas as pedras preciosas que cobriam era a roupagem do rei de tiro o sábio no sobeiro no dia que foram formados 14 14 14 nós não temos tempo depois do rei e aqui vem a palavra que cumprida olha quem era o querubim aqui? não era o rei de tiro? isso é uma linguagem porque na linguagem do profeta aqui querubim era alguém estabelecido para guardar os reis eram ungidos eram os guardiões das nações o rei de tiro era visto como um querubim da guarda eles dizem que esse querubim fez uma rebelião no céu arrastou 12 anjos lutou contra Deus e fez a fez uia é um bichão mesmo mas o querubim ali é o rei de tiro assim como também em Isaías Isaías capítulo de número 14 tem aí versículo 12 versículo 12 como caíste no céu ó estrela da manhã filho da alva como lançaste por terra tu que debilitavas as nações 13 tu dizias do teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do nosso quem que eles dizem que essa passagem aqui está falando de quem? Lúcifer Isaías 14 versículo 6 que é o contexto vamos ver pra quem é versículo 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 vamos ver até onde está aí quebrou o senhor a vara 5 ah então proferirais esse mortejo contra quem? todo o acontece aqui vai falar de um querubim de Lúcifer ou é contra o rei da Babilônia? que disseram que é Lúcifer é mas sentenças é contra os reis que estavam se achando Deus mas Deus não divide a sua glória com ninguém e inventam histórias da causa olha meu amado é porque Lúcifer caiu é o que fez é o que fez é o que fez é o que fez mas o contexto está falando do rei da Babilônia o rei da Babilônia estava se achando também como o príncipe de Tilo e como o rei de Tilo como Deus mesmo na terra então eles forceram a palavra e há na mente das pessoas sabe isso aqui fica a pessoa fica imaginando um querubim de luz não se consegue pensar na sua casa você permitiria uma rebelião imagina você não permitir porque na minha casa eu cortaria nome o que meu filho de seis anos formando uma rebelião com o meu cachorro para eu não sentar para me almoçar como Deus permitiria uma rebelião no céu como Deus criaria um ser para se rebelar contra ele Deus é soberano meu Deus sabe o que ele disse pela boca do profeta eu crio a paz e eu crio o mal eu no Senhor faço todas as coisas Deus tem o governo de tudo nas suas mãos Deus tem o governo que me apeteu como se pegasse Deus a surpresa o que foi você sabe e nisso inventaram seu inimigo paralelo o inimigo é sujo o diabo é sujo Deus dá poder mas o diabo também tem e porque Deus sabe mas ele pode tirar e inventaram um inimigo paralelo e o trono lá em cima que governa sobre todas as coisas triste porque vai entristecendo o coração do pai e eu volto a repetir vamos imaginar Deus sentado no trono e uma rebelião começou e de repente perdeu perdeu uma rebelião o que tu criou aqui a décima segunda parte é minha e agora eu vou descer lá embaixo e vou voltar pra quebrar tu vai ver só e eu vou voltar um dia e vou voltar a minha cadeira em cima da tua o aquar sistema perdeu o sistema o Deus da vida é soberano não existe inimigo paralelo para ele soberano e ele é o que eu vou fazer a vitória isso é um factório isso é um mito isso é uma enganação isso é um erro isso é se insurgir contra a autoridade do eterno não existe inimigo paralelo ele faz o que quer com quem quer ele levanta ah e tem mais comentava eu ontem e tem mais lá no Egito tinha um homem chamado faraó quem foi que levantou aquele ser Deus tem aí Romanos capítulo de número 9 versículo de número 17 Romanos 9 17 porque a escritura diz a faraó para isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra quem era o faraó ninguém o maior inimigo do povo de Deus quem levantou ele Deus o que o senhor é esse mesmo sim quem levantou o faraó para perseguir o crente foi Deus mesmo na concepção dos crentes foi o diabo porque a escritura diz a faraó para isso mesmo eu te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra 18 18 18 logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele faz o que quiser ninguém pode pegar Deus de surpresa ninguém esse é o eterno e o sistema é assim você entrou aqui hoje para Deus é uma surpresa ele não sabe aqui na visão do sistema quem vai aceitar Jesus é como a rebelião dita no céu tem alguém aqui que depende do que o pastor for pregar e o pastor vai falar aceita Jesus aceita Jesus aceita Jesus e o pastor fica assim o diabo está amarrando alguém aí no banco Deus me diz que quando você não sai e Deus está e o diabo e fica aquela terra Deus não sabendo quem vai ser salvo e o pastor aqui pregando e o crente preso pelo diabo roubando mas isso não é do centro de macumba não isso é na igreja finalmente o pastor vence a pessoa Deus não sabe ainda e o pastor diz Senhor escreve o nome dele no livro da vida agora que Deus pego de surpresa como a rebelião Deus disse ufa até que vi alguém salvou hoje anjo escreve o nome dele pastor qual é o nome dele geral seu Deus que se apresenta na religião não sabe não queridos está na hora de se apresentar Deus como ele é é verdade chega de brincar com essas coisas Sidem Spielberg está na hora de mostrar a palavra reta segunda de corintios capítulo 5 versículo 18 olha aí o que ele diz tudo olha algumas coisas não 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 tudo tudo oi tudo tudo não é possível vocês acreditam nisso? sim vocês tem certeza que vocês acreditam que tudo provém de Deus? não vamos descansar nele não é verdade que coisa linda e há de nós há de nós ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação reconciliou ou não reconciliou estamos reconciliados voltamos ao concílio a inimizade foi desfeita estamos juntos atrelados arraigados nele então essa palavra é reta nós estamos reconciliados depois ele pica o versículo de número 19 a saber que Deus estava no monte Deus estava dentro das setenais Deus estava onde? em Cristo reconciliando consigo o mundo amado nada está fora de ordem tudo está reconciliado com Cristo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens das suas transmissões como é que eu posso imputar em você as suas transmissões como é que eu posso imputar em você os seus erros como é que eu posso imputar em você pecados se Deus não imputou os homens das suas transmissões e nos confiou a palavra da reconciliação depois ele diz o versículo a palavra é reta depois ele diz o versículo 20 de sorte que somos desgraçados na terra miseráveis como o mundo somos o que? embaixadores para onde somos embaixadores de Cristo digam glória a Deus os homens embaixadores e as mulheres embaixadriz embaixadriz de Cristo que maravilha palavra reta porque nos chamavam de gabanhos de pó da terra de miseráveis só não faltou chamar desenfia e o senhor vem aqui como boca de Deus para nossa vida e diz que nós somos embaixadores de Cristo preciso eu ser consagrado por alguém preciso eu e não ter título de apóstolo de pastor de mestre quando me quebre a honra de ser embaixador desse reino de glória e o que faz o embaixador? o embaixador é o representante oficial da sua pátria numa outra nação a nossa pátria não é essa é o dos céus estamos aqui como representantes da graça de Deus para iluminar o coração dos eleitos reserva 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 o embaixador ele cuida dos interesses da sua nação na pátria onde ele está inserindo o nosso interesse não é o teu bolso o nosso interesse é a tua saúde espiritual lhe dar o alimento da embaixada de crise que recebe essa é a embaixada de crise que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus intercedesse e exortasse o nosso interesse em nome de Cristo pois que você reconcilieis com Deus tem mais aí o 21 o 21 tem ah maravilha vamos 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 se não cair não cai no mal cheiro vai é o poder não não podia terminar sem esse é o do lado é verdade é verdade coloca o 21 aquele que não conheceu o pecado aleluia ele o fez pecado por nós para que nele fossemos feito justiça de erro sabe quem é você a justiça de Deus nesta terra essa palavra é verdade olha o que diz esta palavra o eterno o criador aquele espírito que pairava sobre a face da terra do abismo esse espírito que disse se separa que chama as estrelas cada uma pelo seu nome que colocou a eternidade no coração do homem e que disse até a onda do mar que até aqui puderá e não passará esse espírito se revestiu de carne na essência da sua santidade conheceu o pecado no meu lugar para que nós fôssemos feito a justiça de Deus nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornassem grandes a ele ganhamos honra glória louvor império comigo na cidade para todos eles o que só aqui é rei terreno é o senhor do senhor que é o senhor que é o senhor que é o senhor Aí quer atacar o diabo, quer atacar aquele bim, mas não adianta, aqui tem uma embaixada de Cristo E quer atacar o devorador, quer atacar a maldição, quer atacar, mas não adianta, aqui tem uma embaixada de Cristo E quer falar disso e quer falar daquilo que vai perder a salvação Nós somos embaixadores, a nossa pátria não é essa, meu amado Nós estamos aqui, mas vamos enviá-los como embaixadores nesta terra para cuidar do interesse de Cristo E eu vou deixar vocês de volta, porque hoje passou a corrente O meu amado hoje é antaçada É péssimo que eu vou deixar vocês, que não é essa palavra, mas é péssimo, capítulo 2, versículo 1 Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios, na carne, no espírito, sempre fomos escolhidos Mas por natureza, um em judeus, outro gentios, nós gentios Outrora, éramos chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncidos Aqueles que se diziam ser povos, povos de Deus, judeus, por causa da circuncisão Éramos chamados de pagãos, sim, circuncisão por aqueles que se sentiram circuncidos Na carne, por mãos humanas Doze, doze Naquele tempo, estávamos sem Cristo Separado da comunidade de Israel Estranho as alianças da promessa Não tendo esperança Estávamos sem Deus no mundo Treze Mas agora Em Cristo Jesus Vós, que antes estávais longe Fostes aproximados pelo batismo nas águas Pela Santa Sé Pelo culto de libertação Se aproximaram Por causa de quem? Por causa de Cristo Glórias, homens, louvores, império, domínio e majestade Porque a obra foi dele Pagou o alto preço E eu não estou perto de Deus Eu não estou em Cristo Por causa da placa Por causa do banho Por causa do pão Eu estou em Cristo Por causa do sangue Derramado naquela cruz Eu que estava longe Hoje estou Terto Fostes ou não fostes E o que é que pode marinar o efeito desse sangue? Nada Então o senhor quer dizer que eu não preciso de pastor? Ui Quando precisou você se apastou Foi dele Passou só de dois que ouro É verdade Passou só de um milhão É verdade Passou Acabou Foi com você É verdade É verdade É verdade Passou Exigiu de você a presença É verdade Passou Disse que se você não desse dízimo Você não podia ser ar E se você não fosse casado Não podia se batizar O pastor disse pra você Que você ia pro inferno O pastor disse que você estava separado de Deus O pastor disse que você tinha demônio Que você tinha bomba tira Se tirar o pastor O sangue de Cristo passa na tua vida Você vai se ver Você vai se ver Você vai se ver Você vai se ver Se nós não precisamos de pastor O senhor está fazendo o que aí? E quem diz que eu sou teu pastor? Ui É bravo, hein? Não sou teu pastor Eu posso estar como pastor Mas o pastor é Cristo O bom é uma coisa Eu posso estar como pastor Mas não sou Você pode estar fazendo uma coisa Que não é Ora, na tua empresa Você pode ser torneiro mecânico Sair com a tarde Trabalhar de motorista É torneiro mecânico? Não Então você estava como torneiro Hoje está como motorista Essa manhã Eu estou Um dom pastoral Mas eu não sou teu pastor Eu sou teu irmão em Cristo Membro do mesmo corpo Igual a você Todos são paz É onde vai A possibilidade Do meu ser Inlegente Aplausos Eu já disse aqui Que a missionária disse pra mim Tá vendo esse menino aí Campeão Foi uma oração de Jesus Pela vida dele Eu que ganhei dele pra Jesus A mim Sou de Cristo desde antes da fundação do mundo Essa honra e essa glória Essa palavra não dá ninguém Eu fui, nós fomos, somos E fomos aproximados pelo sangue dele Ele inventou a cúria romana Abriu de um lado, abriu do outro Na cabeça dele, Guilherme, ele insta a coroa de glória Que nós colocamos esta manhã Colocaram uma coroa de espinho Se revestiu de carne para vencer Pilatos Ao terceiro dia ressuscitou O trono não ficou vazio Mas o trono ocupado e as nossas vidas cheias desta manhã Podemos dizer honra, glória e louvores a ti Porque não não pediu nada a ninguém Eu vou pedir para vocês ficarem de pé Só fique um minutinho Cadê meu pecadinho que está por aí?